Eu vou te dar oportunidade boa, é agora aqui na Stop Car Veículos, com meu amigo Gabriel. Fala, Juliano. Tudo bem, irmão? Tudo jovem? Hoje trazendo muita oportunidade para o nosso cliente. Hoje vai ser carro bom, bonito, barato e preto. Exatamente. E Fiat. Vamos começar pelo Gran Siena. Exatamente. Gran Siena Atractive 2021, carro com excelente custo-benefício. Juliano, tabela FIP, R$ 53,900. Valor aqui na Stop Car, apenas R$ 40,00. R$ 49,900. Aí você brilhou, Gabriel. Gente, nosso endereço aqui, endereço da Stop Car Veículos. Pedro II, número 2698, bairro Caissaras. Bairro Caissaras, exatamente. Bom, vamos para o segundo Fiat Preto. Punto Atractive, ano 2015. Carro com excelente estado de conservação, baixa quilometragem e o melhor, preço baixo, né, irmão? Assim que a gente gosta. Assim que a gente gosta. Carro completo, bom, barato, econômico, por apenas R$ 41,900. Show de bola, gente. É um ponto 2015. Por R$ 41,000 é raridade, né? Exatamente. Porque na faixa de R$ 40,000 hoje, vou te falar, você não compra tão carro bom assim, não. Para encerrar, a maravilhosa, a Fiat Freedom. Essa é a Estrada Freedom, motor 1.3, 2022. Carro todo completo, com rodas de ligar leve maravilhosa. Interior impecável. Volante multifuncional, interior dela todo diferenciado. Então é um excelente carro para você que quer para passeio ou para trabalho. Esse carro vai te atender muito bem. Esse aqui é praticamente um semi-zero. Um semi-zero. E com preço? Isso. Tabela FIP. R$ 84,000. Aqui vai sair hoje por? Aqui na Stop Car por apenas R$ 79,900. Maravilha. Então não perde seu tempo. Vem correndo para a Stop Car Veículos. Sua satisfação é o nosso sucesso. Vem. Vem.